Patrick, de Presidente Prudente, São Paulo Boa noite, tio Chico Boa noite, Patrick Aqui é, Patrick Primeiramente, quero dizer que eu gosto de você Arrogante e mal educado Da forma que você é, autêntico Obrigado Segundo, eu vendi a minha Phaser 250 E vou realizar a vontade De comprar a primeira Big Trail Hoje possuo 30 mil em caixa E encontrei Na concessionária, duas motos Em vistas, uma Suzuki DL650 2009 E uma Teneré 660 2011 O que você pode me falar Sobre essas duas motos Vale a pena? Detalhe, vou usar essas motos Uma delas Para fazer o trajeto de trabalho 10 km por dia Ida e volta E Algumas diárias esporádicas Por ano O Patrick, obrigado pelo superchat Que você me mandou Desculpa não ter lido o superchat Ele mandou aqui Tio Chico, responde meu áudio Por favor Cabra arrogante e lascada Ele mandou aqui pra mim Obrigado, viu Patrick Desculpa não ter respondido Seu superchat Ele mandou aqui É o seguinte, Patrick Eu não recomendo nenhuma das duas Eu se eu tivesse 30 mil reais Eu não cometeria isso Eu não faria isso Eu com 30 mil reais Eu junto É isso que eu faria Gosto muito Da Teneré 660 Show de bola Mas é uma moto Já defasada Uma moto Putz caramba É porque Tem muita gente que quer Ter uma moto grande Com moto grande Alta cilindrada Parece que é A gente quer alcançar isso Aí quando a gente alcança A gente vê assim Pô velho Não preciso disso tudo não É isso Então Hoje tem muita moto De 300 e 500 cilindradas Muita não Tem motos de 300 e 500 cilindradas Que fazem Atendem super bem A exemplo da Versys X300 No seu caso Eu pegaria uma Versys X300 Eu não compraria Nem a pau Essa V-Stron 2009 Nem a pau 2009 sei lá O que você falou Nem a pau Dá 30 mil Numa moto velha Nunca É BO Pode tá linda Porque geralmente Você acha essas motos 2009, 2010, 2011 Linda né Toda Essa Não sei se é 2009 2011 você falou Mas enfim É tudo moto velha Linda Com baú Toda cheia Parece ser uma penteadeira De Uta Aí você vai Putz velho Vou comprar uma moto De alta cilindrada Vou realizar meu sonho Aí você vê Uma Uma XT né 660 Teneré Também Big moto Cara Que moto Sobe parede Maravilhosa Boa mesmo A manutenção É barata Hoje A manutenção Pra esse tipo de moto É barata Mas não tem nem ABS Cara Dependendo da versão As últimas é que tinha um ABS Se você achou que um ABS Show de bola Mas os caras tão pedindo Mais de 30 mil reais Numa moto velha Cara Velha 30 mil reais Na moto velha Defasada Pra que? Pra você ter a sensação De você estar numa moto grande Uma big Ou velho Menos é mais Vou dar exemplo A Versys X300 Você compra hoje Por 30 mil reais Uma usada Toda equipadinha 40 cavalos Você faz seu trajeto Consumindo O mesmo que uma moto dessa Porque ela bebe E na estrada Você vai rodar 40 cavalos Fih Você vai rodar bem pra caramba Numa moto dessa Maravilha Você vai viajar Não vai subir parede Com uma Versys Uma Uma XT660 Teneré E não vai Te dar todo o conforto De uma Vestron Mas cara É moto mais nova Vai dar menos dor de cabeça Esse é o meu pensamento Hoje Eu com 30 mil reais Eu compraria uma CB500X Tá? Não compraria nem uma Versys Mas Falando mais em moto mais alta A Versys é mais alta Do que a CB500X Mas é uma crossover É uma moto que tem aí Uma altura Pro solo Mais baixa Mas ela Ainda assim É uma moto mais alta Que a CB500X Mas eu cara Pra uma viagem E pra uso urbano Eu compraria uma CB500X Eu estou falando O que eu faria Se eu não tivesse uma Vestron E eu tivesse uma limitação financeira Eu compraria uma CB500X Já viajei com o Marcão Meu amigo e irmão Marcão Motovlog Viajei Com ele Eu com uma moto 650 Que tem uma cavalaria Muito parecida Muito próxima De 47 cavalos Muito próxima A uma CB500X Que tem 50 E a gente viajou junto Igual A CB500X Não deixa nada a desejar Nada a desejar Nada Ótimo Subimos com o branco Com o off-road lá Marcão foi de boa E eu via Eu ficava vendo Marcão Cara Essa moto É muito boa É um joker É um coringa Essa moto Você faz tudo Sabe É baixa A moto É maravilhosa Então eu nunca Trocaria uma moto Nova Ou zero Que você não compra Zero hoje Uma CB500X Zero Com 30 mil A não ser com 40 Botando mais 10 Que é muito dinheiro Mais uma ousada Você compra aí Por 30 32 35 2019 2018 Você compra a CB500X E nova Mais nova Cara Do que você ter aí Uma Vestrom 2009 Velha Que vai dar dor de cabeça Vai quebrar peça Caro pra caramba Ou uma Sobe parede XT 660 Teneré Mas tu velha Velho Não tem mais Eu sei que os XTzeres vão ficar loucos Os Tenerézeres vão ficar loucos Mas não vale Cara Não vale 30 mil Nem aqui Nem lugar nenhum É uma moto que eu pagaria no máximo 25 a 28 mil reais Nunca vale 30 mil essa moto Não vale Tá A moto já defasada Boa Não quebra É um tanque de guerra Mas não é Não é tão Não é tão confortável Quanto uma moto bicilíndrica Tem outro fator também Não é questão de que vibrar Pô Tio Chico Você sempre fala que vibrar é coisa de fresco Mas quando a gente fala de conforto Entre uma XT 660 Teneré Ou uma bicilíndrica A bicilíndrica é mais confortável Na viagem Fato Então Patrick Eu pegaria esses 30 mil E compraria uma Versys Usada 2019 2020 Ou uma CB500X 2018 2019 Juntaria mais dinheiro Eu compraria uma dessas duas Sendo que a CB500X É a minha opção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.